Todo mundo curte comemorar o seu aniversário. A Cicred Centro-Leste também. Promoção aniversário premiado Cicred Centro-Leste 35 anos. Quanto mais usar os produtos da sua cooperativa, mais chances tem de ganhar. São diversos prêmios instantâneos, mais o sorteio de um carro e duas motos zero quilômetro. Promoção válida para associados da Cicred Centro-Leste. Consulte regulamento na sua unidade de atendimento e participe. Certificado de autorização 06-0025-2016. Cicred. Gente que coopera, cresce. Conforme a análise divulgada nesta sexta-feira, 30 de dezembro pela FEPAM, as praias do bairro Pontal e a praia junto ao Camping dos Pinheirais permanecem próprias para banho em tápias. A análise de bauneabilidade é realizada semanalmente. E no último relatório, o número de pontos impróprios para banho cresceram no estado. Sete dos 83 locais analisados não estão em condições para banho. São eles as praias da Alegria e da Florida, em Guaíba, e a praia Recanto das Mulatas, no município de Barra do Ribeiro. Assim como a praia do Camping Municipal de Cristal e também o Camping Municipal de Pedro Osório. Além da praia da Barrinha, em São Lourenço do Sul, e a Lagoa do Peixoto, em Osório.